Estância Turística de Avaré Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores Uma majestosa construção do século XIX A cidade cresceu ao seu redor O Museu Histórico Pedagógico Anitta Ferreira de Maria Antigo Fórum e Cadeia Pública, erguido em 1896 É um patrimônio preservado Conheça a história da cidade e a fauna da região Com a exposição de animais embalsamados A Praça da Paz e o Cristo Redentor Um mirante com vista panorâmica da cidade A usina hidrelétrica do Rio Novo Com queda de 12,40 metros e 160 metros de canal É importante na geração de energia A Represa Jurumirim com 100 quilômetros de extensão É a principal atração turística de Avaré Em suas águas limpas, praias tranquilas E áreas de mata nativa com quiosques Além de atração turística, o doce de leite de Avaré É tradicional e muito apreciado pelos brasileiros Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti